Então João, eu vou pegar aqui inclusive uma carona de muitos atleticanos, Rafael, que estão perguntando no YouTube. Preocupados? Ah, tudo no Brasil aumentou, o custo da Arena MRV aumentou, o Galo vai dar conta, vai pagar com o shopping? O Costa, contratações, a pergunta que você mais recebe, Rafael. O Galo vai vender a outra parte do shopping? Vale a pena vender a parte do shopping? Com a palavra você para explicar para muitos atleticanos aqui. Vamos lá, Léo. São coisas distintas. A gente vendeu a primeira metade do shopping, que foi fundamental para a gente começar a Arena. E de fato a Arena MRV, quando a gente apresentou o conceito dela para o conselho do clube, a Arena tinha um orçamento de 410 milhões de reais na época. Isso foi em 2017, se eu não estou enganado, há cinco anos atrás. E de lá para cá os custos aumentaram muito. E além disso, a gente teve o processo de licenciamento, no qual foram a Arena, ela foi imputada a Arena, se eu não estou enganado, 108 contrapartidas. E não são só contrapartidas viárias, são contrapartidas ambientais, na região do entorno da Arena. Enfim, são N contrapartidas em outras regiões da cidade, inclusive. E o número que a gente não previa, a gente olhou outras arenas que foram feitas na época da Copa do Mundo de 2014, e a maior parte das arenas não tiveram ou tiveram uma contrapartida muito reduzida. Em alguns casos, as prefeituras ou governos estaduais aportaram dinheiro no projeto para incentivar, dado que é o equipamento público, de interesse para a comunidade como um todo. Mas já no caso da Arena MRV, de fato, a gente passou por um processo de licenciamento um pouco mais duro, e hoje o custo dessas contrapartidas está em torno de 200 milhões de reais, custo atualizado. E, além disso, a Arena, que foi orçada em 410 milhões de reais, hoje ela está com essa atualização, subida de insumos nos últimos dois anos principalmente. O aço, por exemplo, mais que dobrou de valor, o concreto quase que dobrou de valor. A Arena, hoje, está um pouco acima de 600 milhões de reais. Mas a grande surpresa que nós tivemos, de fato, foram essas cento e poucas contrapartidas, então, com isso, não está vinculada a venda da outra metade do Diamond Mall. O que a gente está fazendo é vender mais propriedades comerciais, então, aproximadamente 10 mil cadeiras da Arena serão vendidas, nós já vendemos 6.500, 7 mil cadeiras, faltam vender aproximadamente 3 mil cadeiras, e aí, com a venda dessas cadeiras do Limit Rides, alimentação em bebida, estacionamento e outras propriedades comerciais, a gente consegue fechar a equação da Arena. Então, respondendo a pergunta, a Arena vai ficar pronta no final do ano, a gente teve que fazer um esforço comercial muito maior, que, obviamente, vai refletir, após a conclusão, numa receita um pouco menor. A gente esperava vender aproximadamente 4.500 cadeiras, e a gente está tendo que vender essas 10 mil cadeiras, então, esses 5.500, 6.000 assentos a menos, além das outras propriedades comerciais, reduzirá a receita potencial da Arena em aproximadamente 25 a 30 milhões por ano, mas o importante é que a Arena vai ficar pronta. Em relação à segunda metade do Diamond Mall, que é uma outra pergunta recorrente, está muito mais ligada à dívida do clube, isso não é segredo para ninguém, que o Galo hoje tem uma dívida de 1,2 bilhão de reais, parte dessa dívida é uma dívida que a gente chama de benigna, que é uma dívida com os quatro, com os apoiadores, é uma dívida com o Profute, e isso representa mais ou menos 40, 50% da dívida, o restante a gente chama de dívida onerosa, que é a dívida com os bancos, são as dívidas com fornecedores, dívidas com agentes, e essas dívidas, elas têm, a grande parte dessas dívidas têm correção financeira. Então, no ano de 2021, por exemplo, o Galo gastou quase 80 milhões de reais com juros, e para a gente expandir um pouco mais o universo de tempo, o Galo, entre 2011 e 2021, gastou mais de 500 milhões de reais com juros. É um número maluco, e se a gente imaginar esses 80 milhões por ano, são aproximadamente 6,5 milhões por mês. Isso é o salário de cinco atletas de altíssimo nível, ou seja, a gente deixa de poder contratar atletas, então o time é ainda mais forte, porque nós temos que pagar esse encargo todo mês. Então, a nossa ideia com a venda da outra metade do Diamond Mall, ela seria para debelar uma grande parte dessa dívida onerosa, e com isso o Atlético tem uma vida financeira muito mais tranquila do que ele tem hoje, e é algo que a gente sabe, o Galo tem problema financeiro há décadas, mas ele nunca foi atacado de forma, eu diria, corajosa é uma palavra forte, mas ele nunca foi priorizado, a solução financeira do clube. Então, é uma bola de neve que vem crescendo a cada ano, que chega um momento que a dívida passa a inviabilizar o clube, e aí certamente, se a gente não resolver o aspecto financeiro, essa dívida que é muito grande, a gente não vai conseguir competir com o Flamengo, ou com o Palmeiras, ou com qualquer que seja outro clube, que tiver daqui para frente uma boa situação para poder contratar os atletas, para poder ter um time competitivo. Como eu falei aqui mais cedo, a gente tem que ter para competir nas competições grandes, você tem que ter 20 atletas muito bons, e hoje não se faz um time de futebol gastando menos de 300 milhões de reais por ano. Fora a comissão técnica, despesa administrativa, impostos. Então, um clube como o Atlético hoje, se a gente computar todas essas despesas, ele custa quase 500 milhões de reais por ano. E se a gente conseguir debelar esses 80 milhões de juros, que é crescente, certamente a gente vai poder ter um time cada vez mais competitivo, e estar sempre disputando as principais competições no Brasil e sul-americana. A gente quer, de fato, estar no topo da América do Sul, no que diz respeito a futebol. E não dá para a gente estar lá se a gente não estiver com a nossa situação muito organizada.